D-H-E Ei, a rima é minha, nós que caminha D-H no rap, mandando lá pra linha Só que eu que tô na linha Tá gordão pra caralho, o resultado de só comer coxinha Rapaz, rapaz, que linda que eu vou ser ficaz Mano, cê vai peitar comigo aqui nessa levada Só que sua mente tá atrasada, almoçando atrás Eu como coxinha com meu dinheiro Foda-se que você vai dizer que essa rima é dislike contra Diego Vê, como que você aqui é só ego Tu é Gima, eu sou tudo lixeiro, eu sou prego Entende meu mano que você aqui é fraco Você quer me gastar, prova que eu pago Minha luz é natural, pra você entender Hoje eu sou o sol, a lua se fudeu Pra você entender que na rima não cai clichê É desse jeito mesmo que VT é filisteu No flow, mas na moral, o que tu rimou Meu mano, mas deixa eu te explicar Manda um verso, mas tem que rimar Mas entenda que VT aqui é teorema É desse jeito mesmo que na batalha o doteima Entende meu mano que batalhando aqui contigo é o sistema E hoje é quebrado porque VT não é algema Eu tô no free, vou ser quebrado Só se tu pular em cima de mim Eu faço a rima louca Já pensou comigo, vai ser meu marcado Vou pular em cima de você só pra pisar É verdade, meu capo nem vai ficar Olha o que eu faço com o flow, intercala irmão Pra mim você é opaco, não passa de um cuzão Jugar aparência é fácil, quero VT disciplina É desse jeito mesmo, o rap é muito mais que pega mina Entende mano que a mina é de ouro VT é ataque, é estouro E você não é besouro Você é capoeira, então é puxão Entende tudo aqui, VT aqui nunca é alemão Para e pensa, vê como que eu faço aqui compensa Porque na rima agora gruta você só sem trinça Então, rap né, pra pegar mulher, vai virar freguês Isso é a desculpa pra mãe do cara que é feio Mano, até travei na rima Então calma, portanto que o cara já faz muita disciplina Você é muito fraco, mano na levada sem decote Até porque minha rima aqui espanta Você é muito fraco e eu já falei de novo Por isso já toma coro e esse bicho veio do janga Ei, ei, eu não vim do janga Ei, eu vim de M2 O que? Na rima gruta, essa porra nunca que foi feijão com arroz Ei, parou de M2, eu tô na trap Pois isso é PB, DH veio um com flow de M7 Aí, perdi uma roda, mano Já feita comigo, percebe que agora esse cara Na fita de rap só fica ligando Ei, tu de M7, eu de L11 Então DH, corre e por favor se esconde Que eu tô de longe, vou te matar Headshot e na tela, depois eu vou pintar Foi mal, DH, foi mal, DH Foi mal, DH A vibe tá massa Então, não é PB, sente merecer O teu talento na verdade, cadê É só pra quem pega a rima fora, amigão Já feita comigo, percebe que agora DH trouxe execução Come que só o caralho em brasa Ele come que só o caralho que foi até expulso de casa É não, é improvisação que o cara faz Meu mano, entenda que eu vou ser eficaz Na moral, rima a boca Foi expulso de casa porque o miserável comeu a feira toda Eu fui expulso até da minha casa É desse jeito rimando da E em brasa Eu fui expulso da minha casa Mas o rap é colheu Eu sou rua, você hoje é filisteu Eu fiz o diabo, eu fui no chão Entende que na rima não cumpro a minha missão Ei, você não é ágil Ei, eu falei que você não é ágil Falou de missão, o teu ataque e missão frágil Ei, 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 ei Ele é frágil, vê como o VT usa caneta Ele é frágil, te quebrei só com a punheta Você nem que viu, agora eu tô tranquilo É desse jeito mesmo, rimando, cê dá pra cima É porque agora te quebra até no bubep Falou até de caneta porque na batalha eu que pinto o set Aí, vai de uma foda, mano Feita comigo na fita, viu que agora cê fica no engano Só que eu sou da vice, cê não putava com a minha astúcia Vê como o VT é frio igual uma Prússia É desse jeito mesmo, porta minha astúcia Mano, você aqui só fala de núcia Ele fala até de Prússia, sapatinho Não é Patrick Orla Eu tô pico até azul marinho Eu tô pico marinho Marinho, é fi, feitão comigo, viu que esse cara nunca... Solta o beat, solta o beat Ei, 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 ei Mano É marinho, sendo que eu sou azul marinho É desse jeito mesmo, cê até ficou ver globinho Agora eu que mato, VT, tá tranquilão Cê fala que eu sou gordo Depois que eu te matei, eu como um x-tudo, seu cuzão Boa!